Gente, olha, é o carro vermelho bonito! Vamos comprar ele? Vamos comprar? Vamos! Comprar! Vamos! Olha, dois mil robux, comprei. O meu carro vermelho quebrado? Vamos ver ele quebrado? Vamos! Vamos! Todo quebrado! Ele é tão bonito que até quebrado ele é bonito, não é? É, né? É verdade! Até a roda dele quebrada é bonita. Não precisa ter quebrado, até ver que o carro é novo! Desculpa! Vai quebrada! Desculpa, carrinho! Eu não queria fazer isso! Pede desculpa pro carro! Desculpa, carro! Agora a gente põe todas as rodinhas bonitinhas! Olha! Tá ficando bonita, né? Tá ficando bonito! Da porta, que entorta! Olha essa porta, que linda! Olha! Bonita, né? É carro de luxo! Não, não, é carro de correr que anda, Nath, que anda! Não, é de luxo! De rico! Não, ele é meu, Nath, não é do luxo não, ele é meu! Não, é meu, então! Não, Nath, o carro não é do luxo, não é do meu! Não, o carro é meu! Olha, gente, ele abre! Só que o motor não fica na frente, sabia? Não fica, não! Carro de corrida! Fica onde? O motor fica atrás, aqui, ó! Sabia? Aqui, ó! Ó, que chique! A gente põe... Não, não é chique não, é motor, Nath! É chique! É chique! Não é chique! Põe aqui o motor, aqui! Olha! Agora pega esse aqui também e coloca! Ah lá, ó! Coloquei! Opa! Agora tem que colocar a tampinha! Alguém já viu o tapete tapar? Aqui, ó! Essa tampa é quase invisível! Viu? Ela abre e ela fecha! Viu? Viu? Olha de vidro! Ela abre e ela fecha! Viu? Viu? Ela abre e fecha! E ela fecha! Ela abre e ela fecha! É a perfeita! Vamos quebrar! Vamos quebrar o vidro! Eu só queria mostrar! Vai quebrar o vidro! Aí tem a outra potinha! E tem a gasolina! Vamos à gasolina? Vamos! Vamos ver se funciona! Sai de cima, Martinha! Vamos! Gente, o carro bateu aqui no cacto! Ah, bateu! Vamos agora ver a quantos quilômetros por hora que o carro chega! Vamos ver? Vamos! Vamos! Olha, gente! O carro já está a 150 quilômetros por hora! Você tem 80 quilômetros por hora? Tem 80? Mas já! 200, gente! 200 quilômetros por hora! Gente, você sabe o que significa 300? 300 quilômetros por hora! 300! Mas já não vai chegar! Gente, você sabe o que significa quando o carro corre 300 quilômetros por hora? Sabe o que significa? Sabe quantos quilômetros que um carro anda em 300 quilômetros por hora em uma hora? Sabe? Sabe? Quantas horas? 300 quilômetros! Sabia? Sabia? É? 300! Aí sim! Aí sim! É muito longe! É muito longe! A gente já andou um quilômetro, gente! Um quilômetro inteiro! Um quilômetro inteiro! Vai! Vai com essa rocha! Está caído! Você viu, Red? Você viu? O Nath? Deu uma camberta! O Nath, a gente quase perdeu tudo! A gente quase perdeu tudo, Nath! Mas esse carro é muito forte! Ele sempre volta! Não! Gente, mas se o carro tapotar, a gente perde o carro! Não perde! Não perde! Perde! A gente deu muita sorte, Nath! Deu muita sorte, não é? Muita! Muita sorte a gente teve! Deve? É porque a gente tá dirigindo em alta... Que foi uma pedra? Olha a pedra! O Lopes acaba quebrando o carro! Alguém colocou uma pedrinha do tamanho de um jabuti no meio da rua. Jabuti? É verdade, jabuti. Do tamanho de um jabuti, não era? O tamanho de um jabuti é pequeno! 300 km por hora, lá vamos nós! Olha que velocidade, gente! Velocidade ultra! Tá muito rápido! Velocidade de foguete! De foguete? Foguete? Nath, tá arrasando na pista! Não, não tô arrasando não, Nath, eu tô andando na pista! Não, você tá arrasando na pista! Não, Nath, porque eu não tenho faca pra poder rasgar a pista, Nath! Que rasgar faca? O quê? Arrasando! Ah, entendi! Arrasando! Você tá descolado com o carro! E nós vamos chegar em 10 km! Todos os quilômetros nós vamos ter hoje, gente! Todos, todos os quilômetros que todas as pessoas do mundo já quiseram ir! Hoje nós vamos chegar... A meta é 10 km! Não, a meta, Nath, é quando você parte a laranja no meio e fica a meta de um lado, a meta do outro! Metade, né? É, metade da laranja é a meta de um lado, a meta do outro! É! Sim! A gente agora vai chegar nos 10 km! Ô, gente! Eu só tô torcendo pra uma coisa! Uma coisa! Pra não! Ah, não! Tá chovendo! Ah, não! Tá chovendo! Pode ter alguém tirando foto da gente! É um flash! Pode ter alguém tirando foto da gente! Vocês tão vendo isso? É um flash! Eu tô vendo alguém tirando foto? Tô vendo! Acho que é um flash tirando foto! Tá tirando foto de mim porque eu sou bonito? Ah! Eita! Ô, gente! Eu não tenho coisa dessas pedras! Cuidado! Ah! Eita! Cuidado! Calma, calma! Calma! Calma na ponte! Ah, não! Vai cair na ponte! Não vou, não! Pode falar que eu vou, Niki! Eu vou cair de verdade, Niki! Vai cair na ponte! Ah, não! Niki, você falou que eu vou cair na ponte, Niki! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Eita! Pode ser meu poder! Não vai ser tão complicada aí! Ah, não! Olha o que aconteceu! Bebrou! Não gosta da ponte! Não gosto! Também não gosto! Também não gosto! Eu tive uma ideia de uma coisa pra fazer! Uma coisa pra fazer! O quê? O quê? Eu vou vir aqui na terra e vou ir voando igual um avião! O que que é ver na terra voando igual um avião? Quem quer ver? Eu quero ver! Eu quero! Olha, gente! 300 quilômetros por hora na terra, gente! Na terra! Na terra! E olha só! Na terra é mais rápido! A gente já foi todos os quilômetros, não foi todos? Foi! Olha isso! Gente, nada para a gente na terra! Nós somos iguais os camelos! Não somos iguais os camelos que andam no deserto? Parece não! Vamos! Não! A gente tá de pedra! A gente tá ficando de noite de novo! Liga a lamparina! Liga a lamparina! Liga a luz! Liga a luz! Lamparina ligou! Cuidado! Agora eu vou voltar pra rua! Não! Não! O que foi? Voltar pra rua! Vai ter quebrou um carro! Não, gente! Eu vou ir devagarinho agora, tá bom? Pra você ter uma pedrinha! Tem que ser bem devagar! Isso, eu vou ir devagarinho porque tiver uma pedrinha, aí o carrinho não vai tapotar, não é? Não vai tapotar, não! Aqui o carrinho não vai tapotar, não! Agora a gente só tem que acelerar e ir bem devagarinho! E quando ficar de dia, aí a gente... Acelera! Olha! Quando fica de dia, a gente acelera o motor no aceler... A gente... Não, não, não! Cuidado! Calma, calma, calma! Calma! Não volto pra estrada! Não veio a pedra! Tinha uma pedrinha, não tinha uma pedrinha pequenininha? Tinha! Uma pedra! Olha, gente, você viu que as pedrinhas pequenininhas são as que tapotam o carro, não tapotam? As pedrinhas pequenininhas? As bem pequenininhas! As camuflam! Olha, gente, as pedrinhas pequenininhas são mais perigosas do que as pedronas grandonas! É, aí faz capotar, sai rolando tudo! Porque as pedronas grandonas, eu consigo ver de longe, as pedrinhas pequenininhas aparecem surpresa e fazem... Não dá pra ver! Não dá pra ver, não é? Quando você vê, já é tarde demais e já não tem mais carrinho, não é? Tem, não! Três quilômetros! Quatro! Quatro! Três! Quatro! Já, mas já! Tá muito rápido! Tá rápido? Não tá rápido? Não tá rápido? É a velocidade! Eu falei pra vocês que esse carro era muito rápido, gente! Falei pra vocês! Eu tô vendo! Está vendo? Tá vendo? O Lox tá fazendo zig-zag com o carro, cuidado! Mas vamos a dez quilômetros! Dez quilômetros, gente! Dez! Dez quilômetros! Promete dez! Será que a senhora dos quilômetros... Se você olhar pela estrada, vai dar certo! Ah! Ponte! Não! Cuidado! Olha pra frente! O que é aquilo, gente? É um menino botando fogo no carro! Ele tá atirando! Ah! É um criminoso! Olha a ponte! Olha a ponte! Cuidado! Vai com calma aí! É um criminoso? Olha a pontinha! A gente tem que ir aqui, não é? Tem que ir aqui, né? Tem que ir aqui, né? É! Vai um pouquinho! Opa! Cuidado! Eu acelero! Eu acelero! Não! Gente, o segredo pra passar é acelerar rápido, não é? Não! É acelerar rápido, gente! Eu já aprendi! O segredo é acelerar... E agora já passou! Aê! Aê! Ô, Nick, você não diminui as minhas habilidades, viu? Eu passei porque eu sou bom! Não! Você é muito uma motorista! Você é? Eu passei porque eu sou bom! Eu sou bom! Muito ruim, muito ruim! Eu sou bom, sabão! Eu não tô certa! Eu sou bom, sabão! Ô, gente, você viu aquele menino malvado, viu? Eu vi! Você viu que tinha um menino malvado, um criminoso, no meio da rua? Vocês viram? Um criminoso? No meio da rua? Sim! Ele tava indo pra gente! Ele tava querendo pegar a gente, o criminoso, não tava? Não tava? Ele tava! Mas não deixou, não deixou! Não deixou! É, porque, gente, o nosso carro corre muito, aí o criminoso não conseguiu pegar! Se a gente tivesse um carrinho fraco, o criminoso não ia conseguir pegar a gente, não ia! É, aquele carro tava pegando fome! Aí ia ser tadinho pra gente, não ia? Ah, ah! Gente, que susto! Cuidado! Quase tapotou! Seis quilômetros! Sete quilômetros já! Ô, gente, se a senhora do quilômetro não deixar a gente chegar a dez, a gente vai ter que pedir desculpa pra ela! Não é desculpa? Desculpa! Sim! Por quê? Ela vai deixar! Tá quase lá! Niki, mas e se a senhora do quilômetro não quiser deixar, Niki? Pois ela vai! Ela é boazinha! Porque eu gosto de dez! Eu gosto de dez! Vocês gostam de dez? De dez? Eu gosto! Eu gosto sim! A gente tem uma coisa à frente! Tem uma coisa à frente! É uma subida! A sussu, a sussu! Vamos ter que subir! Fugite! É mesmo! A sussu! A sussu! Rulha! Agora é o momento de passar! Ai, tá ventando! Ai, tá ventinho! Ah, é ventinho! O vento vai levar o nosso carro! Eu não tô conseguindo acelerar! Por quê? Acabou! Já acabou! Aconteceu alguma coisa! Algo aconteceu! O que aconteceu? Espera um pouco, Nath, fica aí! O que tá acontecendo? Fica aí! Eu acho que o vento levou! Eu acho que acabou alguma coisa! Acabou o óleo! Ah, não! O óleo reserva? Ah, o vento está me levando! O vento está me levando! O vento está me levando, gente! O vento está levando! O vento está levando! Ô, gente, mas a gente não tem óleo pro nosso motor! Não tem óleo! Não tem! A gente vai ter que fazer a compra! Bem no meio do nada, gente! Bem no meio do nada! No meio da ventania! No meio da ventania! Ah, mas pelo menos acabou a ventania, né? Acabou! Acabou! Ufa! Agora a gente tem que torcer pra vir óleo! Se não vir óleo, vamos ter que dar adeus ao nosso sonho, sabia? Adeus! E o nosso carro vermelho nunca vai chegar no caimbra! Eu quero dar adeus! Ele é tão bonito! Esse carro merece, não merece? Merece! Eu quero dar adeus! Eu quero dar adeus! Ah, não! O devor do meu carrinho! 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 O devor do meu carrinho todo! Tá jogando a gasolina? Tchau! Tchau! Oi, gente! Ah, não! Tchau! Tchau! Oi, gente! Você viu o que a Caixa fez? Estragou o carro! Estragou o carro tudo, né? Não gostei! Tchau! Tchau!